O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, o DECOM, vai retomar as audiências de conciliação, mas em formato virtual, a partir do dia 10 de agosto. O objetivo é garantir a continuidade do trâmite dos processos administrativos, já que as audiências presenciais estão suspensas em virtude da pandemia do novo coronavírus. Palome Eugênia, conciliadora do DECOM, dá mais detalhes sobre a retomada do serviço. Desde a abertura da reclamação, a gente está questionando já os consumidores acerca da possibilidade de preencher esses requisitos para a realização de audiência virtual, caso seja necessário. Ele precisa ter um celular ou um computador com acesso à internet, de onde ele vai acessar o link que vamos enviar no dia da reunião, para poder abrir essa sala de reunião virtual no aplicativo Microsoft Teams. Os fornecedores estão sendo acionados já através de um convite para fornecer e-mails oficiais para o recebimento dessas notificações, cerca de 140 fornecedores já foram notificados. Caso alguém queira se manifestar, um fornecedor que ainda não recebeu esses convites, pode mandar um e-mail para procontraço.ce.mp.br e vai configurar no nosso banco de dados. E todo esse mecanismo, toda essa logística que a gente está tentando montar para poder dar andamento, regular essas reclamações, atender esses consumidores, de modo a garantir a tratativa das suas demandas, garantindo também a sua segurança, segurança dos seus. Luciana de Andrade para o Minuto Assembleia. Luciana de Andrade para o Minuto Assembleia.